Telefones rosa, sapatos, um monte de chapéus. Eu adoro chapéus. Faz o meu tipo. Mas isso é só o começo. Kitty só usa sabonete cor de rosa, tábua de carne cor de rosa e quando escova os dentes, ela usa uma escova e pasta de dente cor de rosa. Ela até mesmo joga tênis com uma raquete e bolas rosa. Eu nunca penso, ah, eu queria usar um vestido verde. Isso ia me deixar deprimida. Azul tudo bem e roxo tudo bem, mas rosa é o melhor. Antes eu era assim, só usava esse tom de rosa. Agora eu comecei a usar rosa-choque, eu uso tons mais escuros, mas não magenta. E isso não. A obsessão de Kitty começou 28 anos atrás em Houston, Texas, sua cidade natal. Aconteceu num período de um ano. Eu estava usando uma saia rosa e uma blusa rosa e eu recebi muitos elogios. Adorei o jeito que me senti e aos poucos eu comecei a me desfazer de outras flores. E fiquei com tudo, rosa. Incluindo sua melhor amiga, Kisses. Ah, Kisses. Ela é a minha paixão. Eu a amo demais. Kitty gasta mais de 100 dólares por vez com seu tratamento cor de rosa no salão de cachorros. Quando vi a cadela rosa pela primeira vez, fiquei preocupada porque achei que tinha sido tintida. Uma vez por mês, a Kisses fica com de rosa. Usa o suco de beterraba no banho. É aprovado pelos veterinários. Mas aí eu fiquei sabendo que era só suco de beterraba. Então eu fiquei aliviada. Vem, Kisses. Para a Kitty o que importa não é só a aparência. O que ela come também é importante. Mas não é fácil encontrar comida rosa em qualquer menu. Você pode fazer um sanduíche de salada de ovo cor de rosa? Rosa? Só o lado de ovo rosa no restaurante nosso mesmo. Onde quer que vá, ela leva seus próprios ingredientes. Eu tenho aqui. É só colocar um pouco disso e ovo vai ficar rosa. Corante alimentício rosa. É a primeira salada de ovo rosa que eu faço. É uma mistura um tanto esquisita. Está muito gostoso. Kitty também se preocupa com o que come, não só com os objetos. Com mais de 1.500 supermercados em Los Angeles, ela desvia do seu caminho por 20 minutos para ir ao único mercado que satisfaz sua obsessão por cor de rosa. Eu saio umas 3, 4 vezes por semana para procurar itens cor de rosa. Olá! Oi! Chegamos! Ah, nós temos que pegar algumas coisas rapidinho. Isso! Eu quase fico obcecada procurando tudo o que é rosa. Eu saio de casa mais ou menos 3 vezes por semana e fico umas 4 horas fora procurando somente itens rosa. É uma caçada por itens rosa e a minha missão é encontrar as coisas cor de rosa mais peculiares e mais incríveis. Pronto! A moça de rosa compra qualquer coisa que seja dessa cor, desde bolinhas de uma chinela até bebidas. Tudo que for rosa ela compra. Eu sempre o quero. E eles não têm. Tá bom. Ó, querida. Eu vou te contar, eu nunca vi tanto rosa e a moça de rosa tem muita coisa por te rosa. Ah, muito obrigada. De nada. Tenha um bom dia. Bom dia, quando é rosa. Obrigada. Então tá, tchau. Tchau. Que insistente. Tchau. Tchau.